Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas, uma boa noite para você, é muito bom ter sua companhia e sua audiência em mais um programa Boas Novas no ar e hoje vai ser um programa muito interessante, você que já conhece bastante a Boas Novas e gosta de assistir o nosso jornalismo, nós temos além do Boas Novas Brasil vários inserts durante toda a programação, documentários e outras produções jornalísticas hoje eu vou bater um papo com o pessoal que você vê todo dia nas telas tanto os âncoras, os repórteres, jornalistas, a gente vai bater um papo sobre o dia a dia de se fazer um jornal e entender também um pouco sobre a vida deles como é que eles vieram parar na tela apresentando o jornalismo da Rede Boas Novas mas antes disso eu quero falar com todos os semeadores em todo o Brasil você que está me assistindo agora e talvez está assistindo a Boas Novas pela primeira vez através de algumas parcerias, nós expandimos o sinal nesse fim de ano e Deus ainda vai fazer coisas maiores eu estou muito feliz porque toda vez que eu entro aqui nos estúdios da Rede Boas Novas eu vejo o equipamento que ainda vai ser instalado, mas é o transmissor digital do canal do Rio de Janeiro, o novo canal que vai alcançar toda a região metropolitana do Rio para quem não conhece um pouco aqui do Rio de Janeiro desde Nitorói e São Gonçalo, que são locais, enfim, muito populosos até a Baixada Fluminense e claro, toda a capital do Rio de Janeiro será coberta pelo canal 42 Digital que é um sinal perfeito, também poderá ser assistido por celular e tablet que consegue ter sinal de televisão estamos muito animados, mas tudo isso custa muito dinheiro, é caro e nós precisamos da colaboração e ajuda e doação de você, semeador da Rede Boas Novas por isso eu quero falar com o Ronaldo na nossa central de semeadores Ronaldo, tudo bem amigão? as pessoas estão participando, essas expansões, essas parcerias novas estão alcançando novas pessoas, novos semeadores consequentemente? isso mesmo André, a gente está muito alegre aí pela participação do pessoal e durante os próximos programas Boas Novas no ar vamos ler muitas participações de novas localidades onde a Boas Novas tem alcançado através dessa parceria com a Gênesis também e a gente quer agradecer hoje aqui a Gisele de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro ela ainda assiste a Boas Novas no canal 42, no Analógico mas está ansiosa por assistir também o canal digital que vai entrar em breve então a Gisele se tornou semeadora, ligou para o 2112-6300 na verdade ela até me falou depois que ela deixou a mensagem na nossa secretária eletrônica que é o portal de voz ali do 6300 e depois ela conseguiu falar também diretamente comigo na central de semeadores porque ela disse que passou ali uns dois, três dias eu não havia retornado a ligação nem a puxão de orelha em mim mas a gente está aprimorando cada vez mais, está certo Gisele? e graças a Deus eu expliquei para ela que é o volume de ligações, né André? pessoal pedindo oração também, pedindo aconselhamento às vezes informando, apenas fazendo um contato de agradecimento com a Boas Novas e se tornando obviamente semeador, Deus abençoe e também eu recebi uma carta, olha que coisa legal André lá de Goiânia, Goiás, do irmão João Evangelista o irmão João Evangelista mandou uma carta pedindo oração por uma causa na justiça que ele está aí passando no momento mandou ali o seu boleto e mandou um cheque da sua oferta por algum motivo ele não conseguiu ir ali ao banco e está aqui o comprovante de depósito, né? o nosso setor financeiro já depositou na conta da Boas Novas aqui no Rio de Janeiro e o irmão José vai poder conferir isso aí pelo próprio cheque, né? que vai compensar e ele vai ver que realmente foi diretamente para a conta da Boas Novas, tá bom? então o irmão João Evangelista, desculpa, né? João Evangelista de Castro, aparecida de Goiânia, Goiás, assistindo a Boas Novas Deus abençoe meu irmão por semear na Boas Novas e a gente aguarda o restante do pessoal ligando para a gente, André e comunicando pelo zap também, por e-mail, não importa a forma, né? o importo é semear, é participar, estamos aguardando é verdade, é muito bonito, até como uma prestação de contas nós queremos agradecer a todos os doadores e semeadores da Rede Boas Novas nesse fim de ano, para você que está assistindo pela primeira vez eu tenho que, repetidas vezes, né? falando isso aqui, nós fizemos uma parceria com a Rede Gênesis que tem a sua central em Brasília então toda a cobertura agora da Rede Gênesis a metade dela tem a programação da Rede Boas Novas então você deve estar nos conhecendo um pouco agora conheça um pouco mais, tira um tempo para entrar em nosso site ver um pouco da proposta e do propósito que nós temos com televisão na verdade estamos aqui, às vezes, pedindo ajuda, contribuições mas não é para vender bênçãos e nada disso nós nem acreditamos em venda de nada disso é para levar para você uma programação edificante com qualidade, como você tem visto aí na sua tela nesse fim de ano também fizemos investimentos em TV digital no Rio de Janeiro então até o final de novembro estaremos no ar com esse novo canal 42 Digital e a minha previsão também para São Paulo até o final de janeiro de 2017 estaremos no ar em toda a região metropolitana de São Paulo com sinal, gente, aberto, tá? não é net, não é TV paga, é uma TV gratuita que você bota antena e assiste na sua casa também com a programação da Rede Boas Novas muito obrigado pela sua parceria a sua semente, nós vamos para um rápido intervalo depois nós voltamos com mais Boas Novas no ar estamos de volta com Boas Novas no ar hoje a gente está entre família aqui vamos bater um papo com o Mário Garretano que é coordenador de jornalismo o Herbert Mouzinho, jornalista e apresentador e também o Tiago Garceis que é jornalista e apresentador gente, poxa, obrigado pela presença de vocês hoje aqui que isso é um prazer todo dia o jornal, só para lembrar a gente teve uma mudança há pouco tempo atrás de horário quase toda a grade da Boas Novas o jornal hoje é diariamente das 15h30 às 16h no horário de Brasília isso, isso fora isso tem programações hora a hora com notícia programação também esportiva mas o que hoje o jornalismo da Boas Novas está produzindo? olha, hoje na verdade o Boas Novas Brasil é 3h30 da tarde, vai ao ar ao longo da programação nós temos o Notícia Minuto que é um minutinho de notícia que atual, factual aquilo que está acontecendo no momento que é o plantão que entra para aí que ultimamente está quente que está quente de hora em hora está acontecendo tem coisa acontecendo no cenário político toda hora está mudando aqui no Rio então nas últimas 24 horas então está pegando fogo fez uns 10 plantões está brabo e aí nós temos o Atletas no Ar que é o nosso programa de esporte que vai com o Hebert que apresenta e o Tiago e o Repórteres que vai ao ar é um programa de documentário de matérias especiais que vai ao ar no sábado e o Conversa Pública que é um programa de entrevistas sempre com temas de interesse da população de interesse da sociedade como um todo todo dia o pessoal que assiste a Boas Novas vocês entram na casa deles trazendo a notícia do dia a dia quero, deixa eu começar com o Tiago que acho que vocês já tiveram até antes em algumas conversas acho que é o Tiago pela primeira vez talvez mas eu vou chegar em vocês nessa pergunta como é que vocês chegaram até a Boas Novas assim, era a intenção trabalhar na frente das câmeras por trás aconteceu naturalmente de aparecer eu começando pelo Tiago como é que foi que tu chegou aqui na Boas Novas poxa, quero probar formei em jornalismo eu fui, fui atrás fala um pouquinho do teu trabalho é, eu tava me informando né, fui tava me informando tava procurando no estágio aí apareceu num site que eu tava procurando aí chegou até que eu cheguei a primeira coisa que eu falei aqui André foi assim olha, eu não quero trabalhar na frente das câmeras foi a primeira coisa que eu falei é vicinante esse troço eu falei cara, eu não quero trabalhar eu quero ficar na parte de trás na produção ajudando né, aí o tempo foi passando eu fui ficando atrás e aí o Mário o Ebert a Dona Ana que é diretora começou Tiago, não cara você tem que ir não sei o que vai, vai aí teve uma hora que a Dona Ana chegou pra mim que é a nossa diretora falou Tiago, você vai fazer uma matéria cara foi no Emo Rio eu falei caraca, nunca fiz matéria na vida aí eu fui fiz mandei bem aí foi agora apresento o Atletas Noir também graças ao apoio deles e tô aí foi uma experiência muito boa é difícil fazer o programa um programa de meia hora que agora é meia hora né fazendo um balanço de todo do que tá acontecendo no esporte né mas a gente dá conta graças a Deus e tem sido muito edificante o jornalismo nunca é fácil talvez assim esse aqui é um programa de entrevistas esse aqui literalmente embora tenha uma produção gigante por trás mas assim eu até consigo chegar uma hora antes leio, estudo um pouco jornalismo pra fazer meia hora de jornal irmão é complicado 10, 15 profissionais trabalhando durante 12 horas pra se tentar preparar alguma coisa de matéria não é fácil eles vão falar um pouco também sobre esse dia a dia mas Webber a sua entrada aqui na Boas Novas foi também um pouco por isso ou já foi mesmo não eu sou um âncora eu vou apresentar sou bom nisso na verdade o jornalismo às vezes vai levando a gente por caminhos que a gente não imaginava eu trabalhei em assessoria de imprensa trabalhei em mídia impressa em rádio e TV foi o último estágio quando apareceu a oportunidade pra vir eu vim pra cá como repórter e apareceu a oportunidade também de apresentar o jornal e aí estou até agora desde 2011 fazendo esse jornal que todo mundo já conhece e Mário você também está entrando na casa de todo mundo todo mundo conhece a tua voz trazendo informação foi um pouco assim também não? é, foi também eu já trabalhava com reportagem mas nunca com apresentação então a apresentação na verdade eu já vim pra cá com esse objetivo né e a gente na verdade durante a carreira a gente aprende na faculdade e de vez em quando faz alguns trabalhos com vídeo isso a gente já fazia a apresentação mesmo a gente começou eu comecei aqui na Boas Novas com aquele mesmo medo né de estar começando de vídeo e tal de estar na frente da câmera mas depois a gente vai né vai se acostumando vai talvez numa televisão o jornalismo essa questão da apresentação ou de ser enfim repórter e tudo seja mais diferente de todas as outras por exemplo eu não trabalho ativamente na produção talvez outros apresentadores não trabalhem ativamente na produção eles são vamos dizer assim meramente apresentadores jornalista não acho que não só na Boas Novas acho que da profissão você pega Jornal da Globo da Record da Band todos são pessoas que estão no dia a dia de escrever notícia é o perfil do apresentador do telejornal mudou muito nos últimos anos o Cid Moreira tinha um perfil daquele apresentador locutor aquela voz bonita que só apresentava hoje não hoje com o tempo isso foi mudando e o apresentador não é só aquele que está ali na frente das câmeras ele geralmente é o editor-chefe do jornal ele tem um cargo de comando dentro do jornal isso com o tempo foi mudando bastante hoje é quase que em todos os jornais o apresentador dificilmente só apresenta ele trabalha ativamente ali na produção do jornal mesmo deixa eu mostrar aqui pro pessoal em casa um trecho do Atletas No Ar que é um produto do jornalismo desse jornalismo que fala sobre esportes aqui na Rede Boas Novas veja só Fala galera Atletas No Ar chegando uma parceria entre a TV Boas Novas e a missão Atletas de Cristo nesta edição você vai conferir um balanço das atividades dos Atletas de Cristo é o quadro Atletas em Campo Ronda Rousey fará seu retorno ao UFC contra a brasileira Amanda Nunes no último evento do ano é Ronda se prepara porque suas férias estão chegando ao fim a lutadora está sem lutar desde novembro de 2015 quando foi derrotada por Holly Romy o primeiro revés na carreira E aí pessoal boa tarde a todos estamos aqui novamente no quadro sobre atividades físicas com o professor Vitor dando várias dicas para você manter a boa forma Estava acostumado ver o Weber só de paletó e tudo cozinha polo mas foi mais fojado foi difícil isso a gente voa de polo para a fina das câmeras foi natural acaba sendo natural mas no começo é estranho mas antes de apresentar como âncora vocês fizeram foram repórteres de rua de rua todos todos esse foi o movimento natural até hoje eu comecei na reportagem edição eu fazia muita edição antes de trabalhar aqui então eu gosto muito dessa área também da área técnica também e reportagem tanto para TV como para site jornal mas sempre rua eu comecei trabalhando na rua fazendo matéria na rua olha de hora em hora que eles estavam falando André sempre quando acontece alguma coisa eu acho que é de hora em hora que acontece isso é o Notícia Minuto dependendo da temática que está mais em alta eles vão falar de esporte de política disso disso e tal eu quero mostrar para você mais ou menos como é que é o formato desse Notícia Minuto Esporte veja só Os donos da casa começaram melhor a partida disputada no Estádio Nacional de Lima Carrilhos chegou a ficar de cara com Alisson mas acabou acertando a trave ainda bem Tite fez algumas mudanças táticas e o Brasil melhorou Fernandinho quase abre o placar no escanteio mas os gols ficaram mesmo para depois do intervalo quando Gabriel Jesus apareceu decisivo primeiro aproveitando a sobra da disputa de bola para marcar 1 a 0 Brasil o Peru foi ao ataque e deu o revide à seleção brasileira assim Gabriel Jesus foi determinante de novo limpou a marcação e passou para Renato Augusto com tranquilidade e categoria mandar para o fundo da rede 2 a 0 Brasil esse formato jornalístico de hora em hora informa o telespectador da rede Boas Novas eles pensavam que não ia falar sobre isso mas qual o cuidado de vocês como jornalistas porque acho que além do trabalho de vocês é a notícia é a palavra por exemplo o pessoal em casa pode estar rindo mas Peru tem uma conotação no Brasil muito complicada então a seleção peruana como eu uso isso não só nesse caso mas em outros casos vocês opa não isso aqui não soou bem ou às vezes olha isso aqui distorce porque notícia é algo também muito complicado como vocês lidam com essa imparcialidade do vocábulo brasileiro porque às vezes tu usa uma palavra e tu já toma um lado isso é um cuidado constante que vocês tem que ter é um cuidado muito grande porque ninguém é infalível a gente escreve lê na hora e percebe que tem alguma coisa ali que não está soando muito bem só que às vezes acaba passando e você só vai perceber isso quando já está gravando e vai ouvir o material para revisar cara não tem que falar isso já aconteceu rapaz acontece com todo mundo o português é muito complicado ele prega peças às vezes a gente escreve de vez em quando na correria de botar a matéria porque tem isso a notícia em minuto aconteceu e tal corre para colocar ou aconteceu em cima do jornal alguma coisa mas foi o Eduardo Cunha foi preso meia hora antes do jornal a gente estava com todo o jornal pronto a gente teve um jornal pronto e acabou em cima da hora aí é inevitável que haja de repente um erro de digitação é complicado quando a gente vai ler a matéria no ar às vezes tem alguma palavra que está errada então a gente tem que ter esse jogo de cintura para tentar corrigir aquilo no momento que a gente está falando e não é fácil eu lembro logo que a gente iniciou Boas Novas Brasil já existia alguma coisa de jornalismo na Boas Novas mas não com tanta intensidade diária e assim gente faz chuva faz show feriado ou não de segunda a sexta você tem um jornal inédito limpinho ao vivo que é uma coisa ao vivo jornalismo a gente até em produção conversa não tem dessa jornalismo tem que ser ao vivo até por causa desses fatos tu grava meia hora depois dependendo de uma notícia que estourou muda completamente o jornal todo muda a conotação mas eu lembro um caso até pessoal meu que achei interessante pelo amor que eu tenho nascido dentro da Boas Novas foi numa reportagem eu não lembro qual foi a reportagem só sei que estava enfim nos grandes jornais eu estava assistindo o Jornal Nacional aí quando eu vi o Jornal Nacional pô estava o microfone com a logo da Boas Novas ali de vez em quando aparece eu tiro foto mandei para todo mundo aqui é mal barato a gente ver essas coisas deixa eu chamar o intervalo depois eu quero voltar para vocês explicarem para o pessoal de casa um pouco desse dia a dia se eu não me engano já passei pelas ilhas de edição já vi todos vocês gravando áudio editando na rua e o jornal às vezes é corre-corre não só pelas notícias mas às vezes questões técnicas e de máquina que não funcionam é um negócio eu vou perguntar para eles que situações eles já passaram nesse dia a dia nessa vida de jornalismo aqui no Boas Novas Brasil da Rede Boas Novas a gente vai para um rápido break daqui a pouco voltamos hoje de volta com o Boas Novas estou conversando com parte da equipe de jornalismo para a gente falar um pouco e atualizar vocês o que acontece na programação da Rede Boas Novas todo primeiro sábado de cada mês a equipe de jornalismo além de fazer todo enfim jornal diário notícia minuto o programa esportivo todo primeiro sábado de cada mês tem um repórter que é um documentário jornalístico mais ou menos eu quero mostrar um pouco para você desse formato veja só jihad é um termo árabe que significa luta esforço ou empenho é muitas vezes considerado um dos pilares da fé islâmica o termo jihad é utilizado para descrever o dever dos muçulmanos de divulgar pelo mundo a sua fé neste bloco vamos entender como o Estado Islâmico utiliza esse conceito para aumentar o seu poder de controle a concepção de jihad ou guerra santa para o islã que o Estado Islâmico possui é a mesma de outras organizações terroristas como a Al-Qaeda ou o Hamas expandir um modelo teocrático radical islâmico de governo pelo mundo por meio de métodos terroristas a jihad é um instrumento que foi criado já desde os primórdios do islã é uma forma de guerra em que os muçulmanos eles têm que se colocar para defender a sua religião ela tem a divisão entre jihad menor e jihad maior muito bom isso aqui falando um pouco nessa questão de conflitos e tudo mais por exemplo a gente teve muitas manifestações ligadas a questões políticas e tudo mais e a Bós-Nós fez uma cobertura muito legal sobre isso eu acompanhei alguma coisa como é que é estar nesses ambientes produzir jornalismo porque acho que cada vez mais esse tipo de manifestação tem se tornado hostil aos jornalistas que segundo eles não enxergam os dois lados ou geralmente são partidários então dão mais voz para um partido do que para outro como é que vocês tiveram algumas situações complicadas e qual foi assim como é que vocês lideram com todas essas manifestações acho que todos vocês chegaram nas ruas né sim em 2013 foi o ano mais emblemático dos últimos anos nessa questão de manifestação e foi muito complicado porque alguns segmentos que faziam parte desses protestos realmente tinham uma raiva tinham algum tipo de opinião contra a imprensa e aí você acabava virando vítima também dentro dessa contra um canal de televisão e todo mundo vai no saco e acabava que por questões de postura de outros canais a imprensa acabava como um todo e na verdade a gente está lá para divulgar se uma manifestação acaba saindo na televisão toma uma proporção muito maior sim qualquer movimento que usa a mídia especialmente a televisão que é tão popular acaba crescendo não apenas em relação ao tamanho tendo novos seguidores mas em repercussão aquele movimento acaba tendo maior importância se ele passa na televisão claro uma manifestação que eu participei que foi muito bacana foi na final da Copa das Confederações eu estava lá no entorno do Maracanã enquanto estava rolando Brasil e Espanha estava ali o quebra-pau do lado de fora mesmo e aí foi um dia que foi mais tenso porque teve confronto com a polícia a bomba de gás lacrimogêneo eu estava bem no foco onde começou o confronto então foi muito intenso e são histórias que agora a gente conta com mais tranquilidade e com certo orgulho de ter participado desse momento histórico no Brasil na hora a gente não sabe o que pode acontecer mas na hora você não sabe o que pode acontecer tem que mandar o Thiago olha o tamanho do Thiago a manifestação do Thiago quem é que vai mexer com ele mas nessa hora André é importante que o jornalista ele tem que se impor como jornalista então você está de frente para o problema é necessário você se impor você fala olha estou aqui para cobrir e vou falar dos dois lados independente de quem seja então o papel do jornalista é esse ele mostrar os dois lados não tem medo de mostrar a verdade é isso que a Boas Nova sempre está fazendo todos os cuidados também para preservar a vida da equipe a integridade da equipe porque realmente a gente acaba antigamente o jornalista tinha respeito quando fazia uma matéria uma cobertura de um tiroteio numa comunidade até nisso pelos dois lados hoje em dia você não tem mais respeito às vezes vira alvo às vezes tem se tornado nem a polícia respeita pega a que é de imprensa o carro depreda acontece muito isso antes era um escudo havia muito isso em conflito quando aparecia a imprensa a polícia evitava entrar em confronto contra os bandidos para evitar algum problema de aparecer na TV de divulgação de jornais hoje em dia não tem mais isso bandido não respeita a polícia não respeita e a gente tem que saber lidar também com esses dois lados galera já acabou aqui passou muito rápido mas obrigado pela presença de vocês estou apertando a mão deles mas eu perdi todos vocês obrigado Deus abençoe vocês continuem trazendo notícia para o dia a dia do pessoal sempre com enfim o profissionalismo que vocês têm e que ele mantenha vocês seguros no trabalho do dia a dia valeu parabéns pelo programa dá para fazer um agradecimento rápido claro só agradecer a empresa que sempre dá para a gente a liberdade de trabalhar com tudo muitas vezes as pessoas pensam que a gente está em uma empresa evangélica a gente só pode falar sobre o evangelismo e não como vocês viram o exemplo a gente fala de todos os assuntos tem uma equipe técnica muito boa que participa com a gente aproveitar para agradecer todo mundo então e a direção da casa por dar essa liberdade para a gente fazer jornalismo jornal é jornal né não tem nada obrigado a gente pela presença de vocês viu esse é o jornalismo é parte da equipe que compõe são quantos ao todo somos uns 10 uns 10 então a galera aqui bate os canteiros e corre para a hora para cabecear também valeu gente sucesso para vocês muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas Noir tchau tchau